Quer preço bom? Então corre pra cá no Empório Mr. Beef Porque aqui tem qualidade e tem preço bom Vamos começar mostrando Você quer comprar um verdadeiro pão de alho Pão de alho com linguiça Você encontra aqui na Mr. Beef Olha o pão de alho aqui da Santa Massa 13,69 Fala a verdade Você vai encontrar também fraldinha montana Por apenas o quilo 35,79 Você quer uma picanha, gente? Olha só Olha essa picanha, gente É de d'água na boca, né? Você encontra aqui no Empório Mr. Beef As picanhas que você quiserem, né? Você encontra o lombo suíno temperado Você encontra aqui Você encontra aqui Essas carnes aqui, gente Ontem a menina daqui tava mostrando Elas são maravilhosas Olha, nós temos aqui Vou deixar aqui pra você ver Tem carne desfiada Carne seca Tem de costela Tem frango desfiado Tem pernil suíno desfiado Tem carne desfiada de cupim, gente Cupim Fala a verdade, hã? E as linguiças que você encontra aqui Linguiça de frango com bacon 20,39 Linguiça toscana tradicional 23,99 Linguiça de pernil 22,99 E sem falar que você Você gosta de camarão? Quem que não gosta? Ai, desculpa, gente Me deu até a água na boca Olha o tamanho do camarão, gente Ai, que delícia Ah, Solange É só eu que como em casa Não tem problema Compra o saquinho pequeno de camarão Né? Aí, ó Semana Santa tá chegando É peixe pra tudo quanto é lado Filé de tilápia 43,99 Olha aqui o bacalhau Nossa, que preço bom, gente 48,99 Olha aqui bacalhau 33,49 Gente, aproveita Porque Semana Santa É semana que todo mundo consome bacalhau Aqui, então, o bacalhau aqui, ó Tá um preço super bom Sem falar, né? Da variedade que nós temos aqui Impulenta Já tá prontinho É só chegar em casa Colocar na e-fryer Fritar Você encontra aqui Você encontra Ervilha Você encontra Brócolis Que é só dar uma ferventada aí Já tá tudo bom Né? Sem falar também O que você encontra Das linguiças Calabresa Você encontra O lombo Aqui canadense Por 35,99 Né? Você encontra aqui Olha só Catupiry Original Né? O tipo de catupiry Que você quiser Aqui Você quer Original Você tem Você tem o escala Você tem Você tem o clube do molho Você tem Você tem o pura nata Você também encontra O São Leopoldo Você encontra O vigor Você encontra O tirolesse Você encontra Então assim, ó É uma variedade Que você encontra Aqui na Mr. Beef Sem falar Da padaria Do pães Que nós temos aqui No Emporio Mr. Beef Ai, quer fazer Olha só, gente Olha só O pãozinho Com essa casca De queijo Por cima É pão Pode ver Que não tem muito Aqui Porque é pão Quentinho O dia todo Né? Novidades Quentinho Aqui, ó Dá pra você fazer Sua encomenda De pão francês Guibaquete, tá? Dá pra você fazer O lanche Que você quiser E sem falar Aqui nessa geladeira Que nós temos Os melhores Queijo Que você possa imaginar Né? Os melhores Tem o queijo azul Tem o queijo Tipo o gorgonzole Nós temos aqui O provolone Nós temos aqui Gente O queijo parmesão Temos variedade Olha esse queijo parmesão Gente Que maravilha Quem gosta de queijo Gota de queijo Temos massas de pastéis Aqui Variedades em massa De pastel Tem massa da feira Né? Tem aqui Aquela massa Que você precisar Você encontra aqui Tá? E falando Que os melhores queijos Ai, precisa Tô precisando comprar Lata de milho Lata de ervilha Olha só A ervilha Tá 21 e 39 Gente Olha o preço bom E o milho 23 e 99 Você que tem Lanchonete Né? Que tem restaurante Tem que tá comprando Em grande quantidade Isso vale muito a pena Sem falar que nós Somos os pioneiros Aqui em hambúrguer Né? Então todos os tipos De carnes de hambúrguer De ave Bolvina com soja Hambúrguer De carne Bolvina Nós temos Hambúrguer De picanha Temos De mister linguiça Temos mister picanha Temos também Os hambúrguer Unitários Se você quer um só Você encontra aqui também E as batatas Gente Batata tá prontinha Só colocar na airfryer Colocar na frigideira Você tem a sua batata Você que tem restaurante Volta a dizer Vem pra cá Compra aqui Olha só Tô vendo batata aqui Ó Ó 2,5 kg Por 46,99 E lembrando você Que nós temos Três lojas É Sim senhor Uma loja Fica aqui Que é essa daqui Na Vila Industrial A outra loja É no Jardim Diamante É Na Avenida Isaltino Do Amaral Carvalho 780 Temos também Uma loja Na Vila Cardia Lá na Avenida Aureolino Aureolino Cardia Em Bauru Gente Quando for pra Bauru Dá uma passadinha lá E sem falar Do disque entrega Que nós temos aqui Né Olha só Hoje nós estamos vendo Um monte de carrinho Aqui que o pessoal Tá entregando Falou em Beico Falou em Mr. Beef Tá Beico você encontra Beico fatiado Beicos em tiras Né Variedade em Beicos Olha 28 e 80 26 e 59 Uma variedade Linguiça calabresa Olha só gente Vale a pena 23 e 59 Olha só Essas linguiças calabresas Enormes 50 e 34 Vale a pena 24 e 19 Olha essa 8 e 99 Sem falar com queijo Mussarela fatiado Quilo 29 e 99 Vocês estão vendo Que o moço coloca aqui Toda hora ele tá colocando A mussarela aqui E tem aquele Tem muitas que tem Aquele plástico Pra dividir ela Né O presunto aqui Ó Fatiado 20 e 99 Então gente Realmente Falou em queijo Você não vai encontrar Mais barato Do que Aqui na Mister Beef Isso eu garanto Pra você Tá bom Olha só Nós temos aqui Ó Ó Vamos ver Creme de avelã Em bisnaga 37 e 69 Olha só Recheio para pizza Ao leite 25 e 99 Como eu falei Né Não tem como Não ter pizzaria E não dar uma passadinha Aqui na Mister Beef Porque aqui Na Mister Beef Tem de tudo Até tem farinha Aqui ó A farinha que você precisar Né 5 quilos Nós temos aqui De farinha Tem vários Várias marcas De farinha Tem a menor Até Até Meio quilo Um quilo Cinco quilo Então Dá uma passadinha Aqui na Mister Beef Porque aqui na Mister Beef Realmente Tem preço bom E tem qualidade Você aí Que tem lanchonete Tem restaurante Tem pizzaria Liga aqui Eles preparam Para você Você vai receber No conforto Do seu estabelecimento Pensou em economizar Pensou em Mister Beef E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.